E aí pessoal, animados com a estreia da quarta temporada de Game of Thrones? Eu, como uma grande fã da série, estou super empolgada com a quarta temporada e decidi então que a transformação cosplay deveria ser baseada numa personagem da série. E qual que é a personagem preferida de praticamente todo mundo, inclusive minha, é claro? É a Daenerys Pagheri, Mother of Dragons. Então, a transformação cosplay desse vídeo, na verdade, vai ser mais um teste de maquiagem e se ficar legal esse teste, eu vou fazer esse cosplay e vou estranhar um evento. Então, lembrando que toda transformação cosplay, o primeiro passo é analisar o rosto da personagem, definir quais são os traços mais importantes do rosto, o que mais se destaca no rosto. E no caso, a Mother of Dragons, ela tem uma sobrancelha mais grossa, um lábio numa forma mais natural, porém um pouquinho mais grosso. Então, as dicas de maquiagem de hoje vão focar mais nesses detalhes para que a gente consiga uma semelhança física mais próxima da atriz. Depois que fizemos a análise do rosto da personagem, então vamos partir para a lente de contato. Sabemos que no livro, o cor do olho dela é roxo, só que no seriado, a atriz tem um olho mais verde, um pouco azulado. Existem vários episódios que ela está com o olho mais azul e alguns episódios que ela está com o olho mais verde. Pesquisei várias imagens, revi vários episódios e cheguei à conclusão, então, que o melhor é fazer com o olho verde, porque o vídeo está tendo como referência também um pouco o rosto da atriz. Então, por isso, eu vou fazer com a lente verde. Então, eu vou fazer com a lente verde. E agora, eu vou trabalhar no olhar dela. Eu vou utilizar algumas sombras de cor mais amarronzadas para dar um destaque e ficar semelhante igual ao da personagem. E agora, eu vou fazer com a lente verde. E agora, um dos detalhes mais importantes da personagem que mais vai aproximar a nossa semelhança com a semelhança física da atriz, que é o design da sobrancelha. Todos os personagens que eu faço, o vídeo cosplay aqui no YouTube, eu destaco que eu realmente trabalho em algum detalhe ou outro na sobrancelha. Realmente, o design da sobrancelha, ela muda toda a sua expressão facial. Então, realmente, é importante você se atentar a esses detalhes de como é a sobrancelha, se ela é colorida, se ela não é, e tentar fazer igual para que fique parecido com o do personagem. Então, realmente, é importante você se atentar a sua expressão para que fique parecido com o do personagem. Então, realmente, é importante você se atentar a sua expressão. Então, realmente, é importante você se atentar a sua expressão. E, então, aqui temos maquiagem básica, batom, lente de contato, design de sobrancelha e peruca. Temos, então, esse resultado, conceitos básicos que já existem nos vídeos anteriores, que juntando tudo temos esse resultado. E eu realmente espero que, mais uma vez, essas dicas sejam úteis para vocês. E se vocês quiserem algo específico, é só mandar mensagem, inbox no Facebook, sinal de fumaça, entre em contato comigo que posso tentar ajudá-los. É isso aí, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.